Pera aí um pouquinho, o que foi preguicinha? O Nelson quer falar um negócio aqui gente? Ah sim Nelson, claro eu vou avisar eles Vocês já garantiram o seu ingresso pro show do Moussa mano Rápido, que já tá acabando hein mano Clica no link fixado no comentário e vê se a tua cidade já tá ali mano Se já tiver, garante o ingresso mano, porque tá acabando muito rápido rapaziada Não perde maluco, chame seu pai e sua mãe e corra já pro show do Moussa Beleza, vambora, vamos jogar esse tal Power World pra ver qual que é Opa, já acordei no meio do nada com esse, um pokémon galinho Olha eu aí ó Só que eu tô sem a Moussa Style, mas tudo bem Cheguei, tô numa ilha Ó, tem um tablet aí, já dá pra ver os vídeos do Moussa aí já ó Já dá pra ver vários, vários vídeos Opa, tem um pokémon ali ó, cês viram, cês viram Recolha galhos caídos e golpeia as árvores para obter madeira Tá bom É tipo um Minecraft de pokémon, então é isso Ai, sai fora velha, sai fora Eu vou lá pegar uma madeira lá, uma madeira não, uma madeira O que que tem aqui embaixo Uhum, uhum Ó, é bonito esse jogo hein Dá pra ficar dando vários rolês muito doidos aqui Ó, tem uma galinha lá gente, uma galinha Uma galinha muito doida Salve, salve galinhada Pegou esse cestão Toma, toma, toma Nossa, galinha só um brava Tomou, tomou Ó esse pokémon doido aí ó Vamos pegar ele, vamos pegar ele gente Pega ele, pega ele Dá um soco nele Pega ele, pega ele Ele fugiu, ele fugiu Ele tá fugindo Dá um soco nele Ah, não deu em nada E aqui, pega, pega, pega Toma, 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 toma Toma, toma, toma Aê, e aí, o que que acontece? Não acontece nada, eu só desmaiei o coitado Coitado tá desmaiado Tá, vamos ver aqui Aperto o B pra construir a bancada Consigo construir a bancada já? Ó, produzi a bancada Rapaz, eu sou um carpinteiro de mão cheia Olha só Nossa, que belo carpinteiro Sou eu Ih, agora, agora vocês vão ver o que que é Agora vocês estão ferrados Então, por isso que o nome desse jogo é Pow World Eu tô com um pau desse tamanho aqui, ó Caramba, olha essa pedra aqui Pau 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 Ih, não acontece nada, pô Nossa, olha aquele Pokémon lá, ó Caraca Deixa eu ver se eu consigo construir mais alguma coisa aqui Eu vou chegar lá, não vou ter nada F Vamos fazer uma tocha Produzir Uhum Produzindo uma tocha Peguei, peguei a tocha Eu vou, eu vou produzir outro pedaço de pau Enquanto eu construo isso, galera, já vai clicando aqui E vendo se o meu show já chegou na tua cidade, mano Se já chegou, garante o seu ingresso Ah, moça, mas é só daqui a não sei quantos meses Mas já garante, mano Porque tá acabando rápido Do nada, pum, some E aí eu tô na tua cidade E tu perdeu a chance de tirar uma foto comigo, rapaziada Então não viaja Apareceu o nome da tua cidade aqui nesse link Garante o ingresso Avisa pro teu pai pro tamanho aí E garante já, mano Olha só esse Pokémon de fogo Ih, ele vai tomar Toma, 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 toma Tem muitos Pokémons aqui Caraca, meu Olha lá aquele bicho Nossa, é um elefante bizarrérrimo Ah, eu vou ter que lutar com ele Ah, não Ah, não, rapaziada Eu não quero nem saber Eu tô de tanguinha aqui, ó Contra um elefante colossal Mas eu não tenho medo Eu vou lá Vem na minha, elefante Pau Nossa Será que me derrotaram? Tô de volta, rapaziada Tá, eu quero saber como é que faz pra fabricar as bolas Consegui desbloquear muitas coisas agora, rapaziada Agora sim, eu vou desbloquear tudo aqui Arco e flecha Cama Tudo Desbloqueei tudo que eu tinha direito Agora eu tenho um esfera pau Não Fabrique esfera pau Vamos ver se dá pra fabricar aqui agora Eu preciso ter fragmento de palúdio, madeira e pedra Beleza, agora eu já sei o que eu tenho que fazer Eu tenho que pegar aquelas pedrinhas muito doidas Certo Não, agora eu sei Agora eu entendi Agora eu sei o que eu tenho que fazer Antes eu tava perdido Ó lá, tem uns bagulho doidão lá Tá, depois eu vejo Vou no foco Vou ter que focar Mussa, foca, Mussa Foca, cara Aqui tem mais um galho Lá em cima eu tinha achado Umas pedras daquele, né Daquelas pedras já quebradas já Será que se eu for na mão mesmo não vai? Vai na mão mesmo Quebra 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 Se eu for um soco bem dado eu acho que quebra Eu consigo Eu consigo construir uma esfera pau Agora sim Agora eu tenho uma pokebola Boa, vou produzir outra coisa Não, um arco e flecha que eu não fiz ainda Arco e flecha Boa Beleza, agora Perdi minha esfera Ai eu joguei a esfera e perdi Eu não acredito que eu fiz isso Era minha única esfera Eu perdi Eu perdi Minha esfera Ai eu demorei tanto pra fazer Não é possível, cara É muita burrice, cara Eu não acredito É a minha única esfera que eu tinha Cara, que burro, cara Cara, eu taquei ela aqui Ela se desintegrou Cara, que burro que eu sou Mas aqui tem um Ah, tá aqui a esfera aqui Boa, boa Vamos tentar pegar esse pokémon aqui Boa Aí, ficou Ficou na esfera Vai, vai, vai Vai, vai Capturei Capturei Agora eu vou botar pra fechar o pau com essa ovelha aqui Ih, eu perdi ele Ai meu Deus, ele fugiu Não faço isso O que que eu vi? Ih, tá escurecendo Ah, agora lá é do meu time Boa Que massa, mano Agora sim Saquei, saquei Tá, agora eu preciso construir uma fogueira Que tá tudo muito escuro aqui Eu vou construir outra bancada aqui Pra ver se eu consigo fazer um Uma fogueira Que tá tudo escuro Ah, ele me ajuda também Ah, agora eu tenho um parceirinho Agora sim Tem uma fogueira Consegui meu pokémon Meu primeiro pokémon Que beleza, hein Cara Parabéns pra mim Tá, agora Que eu sei Eu tenho pokebola ainda Vamos ver se a gente consegue construir mais alguma coisa Pra construir mais alguma coisa Eu tenho que quebrar Uma tocha portada ilumina arredores E também protege contra o frio Cria Cria uma na bancada Tá, eu já criei Beleza Aqui não tem mais nada A ovelha tá dormindo Altos roncos Tá todo mundo dormindo Vou pegar essa fruta aqui Vou pegar mais madeira Que eu quero construir mais coisas Cara, agora eu tenho um pokémon Que me ajuda Nas coisas que eu preciso Vamos explorar aí, meu mano Vamos explorar Vem cativa Vem cativa Ó lá, tem um pokémon muito doido lá Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Meu boneco tá com fome Seus parents não me dizem Quando você está com fome Você pode usar itens No meio de fazer uma refeição Vou comer Como é que come? Aqui Você precisa de um saco De ração pequeno Ah, eu tô com fome Só bota na boca Come Come logo, só come Só quero comer Quero comer uma fruta Cara, não sei como é que cria Eu vou descobrir Eu vou descobrir Agora vamos tentar pegar Um pokémon diferente Vou tentar pegar esse aqui, ó Ai, eu bati nele Ih, eles estão fechando pau Ele não aceitou Ele não aceitou Minha pokebola Meu gato tá fechando pau lá Alguém lá Tá apanhando, tá apanhando Ei, não bate no meu amigo, cara Sai, não bate no meu amigo Não bate Seu pombo bizarro Tá pegando fogo Ih, meu gato morreu Ele tá pegando Ixi, ele tá pegando fogo Eu tô apanhando pra caramba agora Foge, 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 foge Meu Deus Aquele elefante de novo Caraca Ó, ali tá meus itens Daquela vez, ó Vou ver se eu consigo pegar Iai, 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 iai Eu ainda não descobri Como é que faz pra me alimentar Mas tá tudo bem Ele não consegue lutar Tadinho Tá com fome Eu não tenho comida pra ele Coitado, cara Coitado Rapaziada Eu vou descobrir Como é que faz pra me alimentar Porque senão eu vou morrer de fome Aqui no game E trago pra vocês as novidades Eu quero saber se vocês gostaram Dessa gameplay E querem mais desse jogo Powered Comenta muito aqui embaixo E deixa o like Pra eu saber também Ó, olha só Não vai embora ainda Clica aqui pra assistir esse outro vídeo Ou clica aqui pra assistir esse outro aqui Tu escolhe, mano É só clicar na tela Valeu Não esquece de baixar o Moussa Game Pra jogar online, mano Meu jogo tá muito irado Dá pra jogar online com outros amigos Fazer uma batalha de rima Vocês não vão se arrepender Tudo isso E mais informações sobre o meu show No link fixado nos comentários E também na descrição Valeu Até daqui a pouco Pum